O Up nasceu para ser um carro pequeno, descolado, barato e pelado. Só que as coisas não deram muito certo e o Up virou um carro pequeno, descolado, completinho e caro também. Será que com esse novo posicionamento o Up ainda é um bom negócio? É isso que a gente vai ver agora. É lógico que o Up não ficou mais caro assim à toa. A Vox restilizou o pequeno aqui em 2017, que ganhou um para-choque novo, que deixou a frente mais bicuda. Essa versão Extreme é uma mistura de duas versões que já morreram. As rodas são da Pepper e os outros adereços, como as barras longitudinais no teto. Também as molduras das caixas de rodas vieram do Cross-Up. Mas o que justifica mesmo o aumento de preço do Up está lá dentro. Essa versão Extreme é a mais bem equipada da linha Up. Tem ar-condicionado, direção elétrica, computador de bordo, ganchos para fixação de cadeirinhas Isofix, faróis de neblina e sensores de estacionamento traseiros. Mas o Up também dá as suas bancadas, como a falta de vidros elétricos nas portas de trás e a ausência de central multimídia, que como você pode ver, não caberia nesse painel. O único opcional é a pintura metálica, que eleva o valor para mais ou menos R$ 58 mil. A cabine do Up ainda tem muito plástico, mas ficou bem melhor do que era antes. Além do acabamento melhor, que tem mais texturas, a gente tem uma iluminação indireta por LEDs aqui embaixo do painel e também esse volante multifuncional, que é o mesmo que a gente encontra em praticamente todos os modelos da linha Volkswagen. O interior ainda tem esse suporte bem prático para celular, com uma entrada USB aqui atrás. E o rádio ganhou um novo visor de LCD. Mas a melhor qualidade do Up é de fato esse motor 1.0 turbo, que rende até 105 cavalos quando abastecido com etanol. Ele até demora um pouquinho para embalar, mas quando embala, precisa até tomar cuidado para não sair por aí colecionando multas. Mesmo assim, o foco desse motor 1.0 turbo é na economia de combustível. E é por isso que esse câmbio aqui tem umas relações de marcha bem mais longas. E funciona, viu? Porque o Up faz médias de até 14 km por litro na cidade com gasolina. O Up Extreme é um carro bom de pilotar e ainda é bonito. Só que por esse preço você consegue achar opções maiores, mais bem equipadas e também mais confortáveis por aí. Agora, se você não liga para nada disso, o Up pode ser uma boa escolha para você. Vaga para estacionar é que não vai faltar. E aí E aí E aí E aí Uau!